Beleza, e eu tô com os gamers, tudo beleza aqui em fase de joculones, estamos de volta com o canal Negadão galera, isso aí, galera, hoje eu tô testando aí um jogo aí, eu não sei se vai ter série dele no canal, né? Há lá, galera, isso aí, Há lá, galera, cara, é, eu não esperava que eu tô fazendo esse jogo aqui no canal, Sinceramente, cara, eu só tô fazendo ele porque ele tá na fixe, né? Tá na fixe, dá pra dar uma testada ali pra ver como ele é. Dependendo de como se eu gostar do game, né, eu trago o sério, ele vai lançar o 2, né, que eu me interesse, eu me guardo, né, pelo menos que eu me expliquei um pouquinho, que ele conhece um pouco, eu não sei se ele já ouviu, mas ele me expliquei um pouquinho, né, e eu me interesse bastante pelo trailer, eu gostei demais, eu gostei bastante do trailer, me chamo a atenção. Então, eu não decidi baixar um ali, um aquecimento, pra ver se eu compro, eu não sei, ou dois, né? Eu quero testar também o Bar dos Lich, ele tá com teste na Plus, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente, mesmo ele tá em teste na Plus, é, como eu tô usando a conta de um ali, infelizmente eu não consigo trazer pra vocês, tá? É, só consegui até trazendo ele, é, se eu tivesse a Plus em cima na minha conta, entendeu? Mas eu não tenho a Plus na minha conta, né? É, e, cara, nem feito por isso que eu fiquei bravo no turno, não, tá lá, não sei o que, não vai poder jogar, não sei o que, não vai poder fazer outro teste, não. Então, eu testei de duas horas, tá? Teste de duas horas, e... E é teste, né? É teste, né? Não foi por isso, eu nem sabia desse negócio, eu achava que eu ia conseguir jogar, tanto que eu baixei ele aqui, achando que eu, pelo menos, ia conseguir testar e trazer pra vocês, mas infelizmente eu não vou tá conseguindo trazer pra vocês, né? Eu posso, meu amigo não tem problema, falou que eu tenho problema, eu não quero gravar live na conta dele, né? Só pra tô trazendo um negócio pra vocês, né? Faz sentido, mas posso tá usando sim, não tem problema, mas eu não vou tá fazendo live pra vocês, talvez eu possa estar testando em off, eu mesmo, né? Mas eu não vou tá jogando aí pra... Eu não vou tá jogando aí com... É, trazendo pra vocês, beleza? Que eu não vou colocar minha Twitch, né? No negócio dele, porque se ele começa mal aí, sem querer lá, então... É, pra não ter esse problema, eu não vou tá mexendo nessa parte aí, né? Eu não vou... Nem sei se eu vou tá conseguindo jogar, né? O certo mesmo, né? Eu vou tá olhando umas limpas do... Do Bob Osleet, né? Se eu gostar do jogo, eu compro, né? Eu queria testar, mas infelizmente eu não consegui testar, né? Mas... Essa era a chance, tipo, de... De eu testar pra saber se eu ia realmente gostar do game, mas... Talvez, como não vai dar, né? Como não tem a... A Deluxe, né? Não tem... Eu não vou tá conseguindo testar pra vocês, né? Testar pra... Não, não vou tá conseguindo, só comprando o game mesmo, né? Não sei se eu vou comprar, né? Pode ser que eu compre, se entrar numa promoção aí, o aluno é que eu quero, tá? O aluno é que eu vou comprar, uma hora ou outra eu vou tá comprando. Tanto o aluno de 1, quanto o 2, quanto a DLC Separate Ways da Ada, né? E a DLC de Forbidden West, né? Esses jogos é os que eu tô pretendendo comprar aí, beleza? Essas DLC, essas expansões também, né? Eu tô tá comprando... Ah, e a DLC de Tales of the Frees, não posso esquecer. Eu jogo esse aqui, eu acho que eu vou tá zerando ele de novo na PS5. E vou estar... É, eu vou tá zerando ele de novo no que vai ser comprando o jogo tudo, né? E tá zerando ele no PS5. E o Alus da Forbidden West, que eu já falei, a gente esqueceu, tá jogando na DLC, né? O Resident Evil também. E o Alan Ways que a gente precisa jogar no 1 ou 2. E tem umas balas do vídeo. Não, não tem muito jogo pra eu comprar, né? Que eu quero tá jogando, né? Esses jogos é porque eu quero, entendeu? Não é pra trazer aqui. E os jogos que eu tô lançando na plus, a gente vai jogando uma hora ou outra. Por exemplo, Kenna, não era um jogo que eu compraria, que eu ia comprar, né? Na verdade eu ia. Porque eu não ia. Na verdade não. Deixa eu ver outro jogo que entrou na plus que eu não compraria. O Far Cry. Far Cry, por exemplo, é um jogo que eu não ia comprar e tá na plus que a gente pode tá jogando ele. O Far Cry 6, né? O New Dawn também, né? Que eu acho que o DX era lá no Xbox One. Eu tenho que dar uma olhada. Não terminei. É, não terminei. Não terminei lá no Xbox One. Deixa eu olhar. Não terminei lá no Xbox One, mas tô no final lá. Então acho que eu vou ter que começar outro aqui pra tá jogando aqui, porque eu perdi a conta lá do New Dawn. Mas, bom, é isso, mano. Bora lá. Vamos pra dar um stock, mas não tá aquela prestada. Eu já falei bastante. Mas então, galera. Esses jogos aí eu vou tá trazendo aí. Se não fosse esse ano, ano que vem, beleza? Baldur's Gate e o Alunique é basicamente certeza, tá? Na verdade todos são, né? Vou tá comprando aí quando juntar uma graninha aí, beleza? Online com atividade... Não tem online... Não tem que deixar tudo online, não tem que deixar tudo... Não, não... Dificuldade, normal. Logis, imagina. Só tem normal, easy. Dificuldade, deixa normal, né? Pelo que ele é só os likes esse jogo aqui. Pelo que eu vejo é um pouco difícil. Pelo que eu vejo é um pouco indifícil. Dá pra mudar e alterar no menu, né? Menu. É só antes. Audio, vídeo. Gameplay. É pelo que eu me falou, esse game é difícil pra caramba. Demand. Então, pra não ter dificuldade, falaram que era bom pra começar no fácil esse jogo aqui. Mano, eu só quero testar o game só pra ver como ele que é, velho. Não quero ter problema. Ainda mais se eu vou no inglês, deixa assim mesmo. Deixa eu mostrar só pra testar. Falando que esse game aqui, pelo que eu vi, ele é tipo um... Ele é tipo um Souls, né? Acho que ele tem essa dificuldade de Souls-like. Mas vamos dar uma olhada, né? Vamos ver com o tempo. Ele é tipo bem parecido com aquele jogo lá... Que tem pra mobile, né? Não sei se vocês lembram. Parece que o protagonista parece um pouco pro The Witcher, né? Aí tinha dificuldade também, né? De se escolher fácil, mas o fácil era bem difícil já, entendeu? Então eu acho que deve ser mais ou menos nessa pegada. Aí caso não for, a gente depois bota no normal. Não tem problema aqui. Pelo que eu ouvi, dá pra mudar depois. Você vai ver que tá bem fácil. É só pra aqui o início mesmo, pra saber como é que é. Aqui vai ter criação de personagem também, né? Vamos ver como é que é o jogo. O jogo tá bem difícil. É isso aqui... Tem isso aqui. Beleza! Tá, a gameplay parece ser bacana, né? Tá, não dá. O gráfico não é feio, não, tá? Por mais que seja um jogo antigo, né? O gráfico não é feio, não. Não é tão ruim assim, né? Ele é bem parecido com o meu Skulls Online. O gráfico tá bem parecido. Tá ótimo. Perfeito pra mim. Opções... Tá, esse é toque forte. A final de instante da nossa luta. Vamos ver se ele é tipo um Souls mesmo. Bloquear... Tá. Não dá, dá. Não dá, dá. Não dá, dá. Não dá, dá. Nossa, esqueci de bloquear. Problema! Um fogo aqui significa procurar a morte. Não dá, dá. Não dá, dá. Não dá, dá. Ah, ajudei ele, beleza. Ahn. 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 No puro até ple trasladas. Letra. Ahn. Ahn. Ohn. Ahn. Ah! Especial! Ah, o jogo é tranquilo, mano. Bem de boa. Não sei porque o cara falou pra baixar a dificuldade. O jogo é bem de boa. Acho que se fosse normal até a Tancaria. Eu vou restar. Não há outros sobrevivores. Vamos ver aqui o início. Um Goblin! Não estou trancando o jogo aqui. Nem a Souls. Não estou trancando ele. Morreu. Morreu, né? Eu vou destruir-o em uma única vez. Não estou destruindo. A virar! Não está destruindo! É... Não está destruindo. Existe o serviço. Vamos entrar no rosto do Dragão. Nosso objetivo está em frente. O que é isso? O que é isso? O que? Apenas! Você pode ser capaz de usar o pássaro! Fale-se, Peixe! Os pássaros estão em frente! O que? O que? Apenas! O que? Apenas! O meu fogo está em casa! O que? Apenas! O que? Apenas! O que? Deve ser capaz de manter. O que? O que? Apenas! Temin. Isso! Os tempun chop dead! O que? Eu não consegui entender nada! Você é zoeira, nada! Me imagina aqui! O resto eu só vi falando, entendeu? É um golpe, velho! Não consegui! É um golpe que você não encontra! Muitos tempos estão perfeitos! Não deixe ofertar! Bem bem! Vem pra mim! Vem pra mim! Deve parar! Não! O que é isso? O cara cortou o rabo. Aí! Vai! Cancei! Olha como ele subiu em cima dele! Ataca o rabo! Uma! Calma! Malícia! Calma! Agora, escolha, fugir ou estirar. Olha, tem umas cutscenezinhas. Legal. Conquista Itbang. Complete o prólogo. Ok. Vamos ver aí como é que é o jogo, cara. Uma horinha só hoje, né? Tá bom. Só pra testar mesmo. Nem eram meus planos, né? Grabatói era o Black. Mas nem deu. Genshin eu só vou deixar pra... Sexta-feira, eu acho. Acho que eu vou deixar só pra sexta-feira, o Genshin. Que amanhã... Sexta-feira lança Invencível também, então... Direito depois de Invencível. Se a gente fosse fazer de Genshin. Que amanhã eu quero fazer God of War, mano. Tô falando pra vocês que querem fazer God of War e não fiz até agora. E a gente tem que fazer a DLC dela é só fãs também. Cara, tem nenhum jogo pra jogar, velho. Na moral. Sem fim de ano, principalmente. Tem jogos ainda que eu quero comprar. Ai, que merda, velho. É ruim. A vida de gamer, pobre, é difícil, cara. Vai também. Ainda bem que eu vou esperar. Porque imagina, tanto jogo que tem pra jogar ainda, velho. Cara, tem tanto jogo aqui na plus que eu quero jogar ainda, velho. Vocês não fazem ideia, cara. Nossa Senhora, tem... Nossa, quanto time de esbone. Cara... Ai, velho. A moral. A moralzinha, velho. A moralzinha, velho. Pior, é bom que não adicione os jogos por enquanto. Não, Tô usando. Pode adicionar sim. Tem que adicionar mesmo. Ai, se eu vou puxar de jogo pra jogar mesmo. Tem DLC of Fuzz 2 que tá aqui comprado, né. Nossa, mano. Inclusive DLC of Fuzz, eu tenho duas compras, cara. Em duas compras, pra você ter ideia. E tem a DLC ainda pra gente jogar. Tem a DLC do DLC of Fuzz. Good for Egg Maroc. Meu Deus, cara. They're going to Shimmer, o que mais? Tem Detroit. Nossa Senhora. Ai, 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 ai. Aí você comprou os que eu vou comprar também, né. Então, Soft Star. Hi-Fi Rush que a gente tem que jogar ainda também. Que eu não joguei o Hi-Fi Rush. Querido que pareça, eu não joguei ainda, né. Joguei só um pouquinho dele mesmo. Não fiz nada de mais. É... Deixa eu ver. Gender Name. Tá. É macho que eu quero. Tá, eu quero macho mesmo. Invalid. Tá. Jeku Kailan. Concluído. E o Arquimonic Display of our Players. Olha aí, cara. Tem Diego? David, tem David. Ah, tem Diego. Legal. Aí tipo, vão me chamar Diego? Tipo, tipo... Ai, que dá. Aí vai ser louco, hein, mano. Caraca. Classe. Tem o Guerreirão. Que a gente usou agora. Tem esse mais brutal. Esse é o quê? Esse é tipo um martelo... Tem pra eu saber. Dá pra eu saber. O assassino. O ladrão... Esse usa um Mark flecha e mago... Esse é tipo um assassino também. Cara. Tem customização de personagem? Pô, se não tiver eu quero menina, velho. Ah, dá pra... Ah, tá, dá pra modificar. Pera aí então, deixa eu voltar, né? Bate com informação. Calma, deixa eu terminar aqui. Ah, tem menina também. Nossa, tá porque era menina. Uma mulher da hora também, velho. Tô bem na dúvida. Tô bem na dúvida, vou falar pra vocês. É que geralmente aqui no videogame eu crio masculino, né? Mas no mobile que eu crio feminino. Caraca, mano. Tô bem na dúvida agora. Só que não vai ter curumi também, né, mano? Pelo amor de Deus. Não vai ter nome. Cara, agora chamar Diego vai ser louco, velho. Pensou? Categoria... Ah, escolhi masculino. Nem imitar. Beleza. Agora é a classe. Tá. Cara... Esse é o guerreiro, provavelmente. Esse já tem o espadão. Esse não dá pra saber muito que é assassino, velho. O assassino é maneiro também, né? Shark e flecha. Esse é o espadão. Esse é o anão... Tipo um cavaleiro. O guerreiro é maneiraço, né, mano? Cara, tô bem na dúvida. Esse é muito louco também, né? Espadona. O problema é se ele for lento, né? Tem isso também. Cara, eu vou de guerreiro mesmo, vai. Vamos de padrão. Tá, eu escolhi guerreiro. Select category, tá bom? Tá, escolhi guerreiro. Voice. Vamos ver. Ó, vai do Naruto. Vai do Naruto. Vai do Naruto. É a voz do... Mano, é a voz do Naruto, cara. É a voz... Parece a voz do Naruto. Pelo menos parece. É porque é da... É... É da Bandai ou da Capcom, mano? Eu tô confundindo. Acho que é da Capcom. É da Capcom. É da Capcom esse jogo. Mano, não tem nada a ver, né? Pode ter o dublador. Pode ter. Será que é do dublador? Não sei. Vamos ver. Ah, a voz é mais assim. É a primeira mesmo. Tá, eu escolhi a primeira. Ok. Confirma, tá? Ok. Detalos disso. Beleza. Um pré-definido. Vai, gente. Já. Rapidones. Não tem nenhum negão, velho. Aí isso me complica, né? Não tem nenhum negrotes. Bom, tem nenhum parecido. Deixa esse mesmo, né? Deixa um padrão mesmo. Tem nenhum parecido comigo aqui, por enquanto, né? Depois a gente vai mudar a cor, que eu acredito que tenha, né? Jogo. Ao mínimo. Deixa pra mudar a cor. Nossa. Só tem cabelinho também. Meu. Pai, amor. Eu tô quase escolhendo mulher, hein, velho. Vê. Que isso, cara. Não, na moral. Todo mundo vai escolher mulher, velho. Dane-se, cara. Sinceramente, velho. Tô quase escolhendo mulher, cara. Vê esse shape. Legal. Desse aqui. E ars. Sem olho. Cara, o melhor é o 31, velho. Bro. Não é igual. Ah, não. Essa aqui é a testa. Olha a sobrancelha. Olha a sobrancelha, né? Estou vacilando. Tem uma cortada. Pô, tem que ter, hein? Bom, se não chover, como não tem, vai ser a mesma que minha sobrancelha de casinha. Menose. Nariz. Ahn. Deixa eu sair aqui, né? Mouse. É o queixo, maxilar. É a boca, na verdade, né? Não o queixo, não. Tô confundindo. É a boca. Ó, não tenho tanta benção, não, mano. E agora vocês perceberam que meu... Nossa, olha o tamanho... Não, peraí. Depois eu vou me dar o nariz. Calma aí, velho. Essa boca mesmo. Deixa eu me dar o nariz, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que que é isso, velho? Que vergonha, cara. Esse não é tão grande também, não. Deixa eu assim. Years. Que que é years? Oreba. Eu não lembro de orelha ser isso. Desse nome, pelo que eu jogava. Se bem que eu falei que boca é maxilar também, né? Bode. Aí é legal. Cara. Deixa eu ver. Eu sou forte, né, mano? Mas... Também sou marigudinho. Só que eu termino só assim. Eu sou alto, mas nem tanto. Isso aqui tá muito esquisito, tá ligado? Se bem que não dá pra customizar, né? Ah, dá pra colocar skin já. Opa. Totalmente. Vou botar negão. Deixa eu ver esse mesmo. Cara, acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Que esse aqui não se parece nada com esse. Esse também não. Esse também até que fica legal. Mas o braço é muito pequeno, entendeu? Meu braço não é fino desse jeito, não. Esse braço de frango. Esse aqui tá mais assim. Só a barriga aqui não. A barriga é desse aqui e o braço é desse aqui. Né? Ah, dá pra fazer os detalhes? Ah, não dá. Detalhes. É, não dá. Vai ter que ser esse mesmo, galera. Eu tentei, mano. Tem esse aqui também, né? O braço é muito pequeno também. Ou é a mesma coisa? Acho que é a mesma coisa, né? Isso. Ah, só que isso aqui é meio com a horcunda também, né? É meio pra baixo assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sou meio relaxado, né? Mas não sou tão assim. Eu tenho uma postura mais assim, cara. É que é complicado, mano. Mas esse aqui o corpo é bem parecido. Só os braços que é meio fino, mas... É bem parecido, cara. Só que a postura tá muito decaída assim, tá ligado? Tô zoado. Não, eu não vou nesse mesmo, cara. É jogo, dane-se. Ah, dá pra mudar. Ah, então beleza. Dá pra... Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Dá pra mudar. Então tá suave. Dá pra mudar. Deixa esse aqui, né? O mesmo tamanho. Peraí. Eu acho que dá pra mudar a altura. Não, é esse, né? Deixa esse. Que aí eu só vou customizando um músculo. Aí, é. Tá suave. Saturação. É... Deixa eu ver isso aqui. Altura. Aê, moleque. Aê, jogo. Altura pra deixar alto que eu subi alto, mano. Ah, não. Hum... Ah, não. Peraí. Quilo e altura. Oitenta e seis? Eu tô pra cem quilos, só que eu não tenho dois metros. Deixa assim. Deixa assim. Que aqui tá com um e noventa e oito. Eu não tenho tudo isso. Eu tenho um e noventa, mais ou menos. E peso cem. Esse aqui é peso oitenta e seis. Aí não é legal. E o moleque noventa. Põe um noventa e oitenta e seis. Tá bom. Se bem que aqui acho... Ah, aqui dá pra mudar o peso. Dá pra mudar o peso. Não, tô assim também, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas também não dá pra mudar. Eu senti quatro, mano. Pelo amor de Deus. É esse canagem. Pera, deixa eu mudar a altura. Calma aí. Calma. Deixa eu mudar a altura. Vou mudar aqui o peso pra... Aqui é 117. Não. Horrível. Horrível. Não. É. Vai ter que ser essa mesmo. Peraí. Aí. Na verdade eu tenho um oitenta e seis. Deixa eu ver. Um e noventa. Não, um e noventa. Um e noventa. Ah, esse aqui é certo. E o peso dá pra mudar ali depois. Um e noventa. Peso noventa e seis. Mas eu também não sou assim, cara. Ô, jogo. Pelo amor de Deus. Você tá me estragando, cara. O jogo está me estragando. É sério. Quem tem meu estragar sabe aí. Não sou desse jeito não. Pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Não tô gostando. Não estou me sentindo representado. Tá muito... Ah, se bem que dá pra colocar um músculo ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Que aqui tá mais... Pé na curva. Porque é mais a realidade aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não lembro a última vez que eu medi. Achava que teria um e noventa aqui. Aqui tem um e noventa, né. Aqui é um e trinta e cinco. Uma tocha no meu baixo. Deixa assim. Skin collar negão. Vamos ver como é que tá a musculatura. Beleza. Vamos ver. Não, musculatura. Tá. É uma barriguinha que eu não tenho, cara. Então eu vou tirar. Eu achei que ia mudar alguma coisa, mas... Não mudou. Então deixa assim. Tá, assim tá melhor. Um pouquinho melhor. Nossa, não tá... Ai, cem por cento parecido comigo, né. Nossa. Tá valendo. Tá valendo. Acho que a outra ainda seria melhor, né. Fez oitenta e oito, carai. Cara, eu tô achando que o outro é melhor, hein, mano. Esse aqui. Pera aí. Tô achando que esse aqui é melhor. Se a gente modificasse desse aqui, ó. Esse aqui. Tô achando que se a gente modificar desse aqui, seria melhor. Se a gente colocasse a altura, ó. Porque tá... Ai, gente. Você vê que aqui tá um noventa e um. Com peso cento e quatro. Se a gente diminuir um pouco o peso, cara. Um pouco só. Vamos ver se fica legal. Só um pouco. Noventa e dois. Pera aí. A altura. Deixa eu ver. Um e oitenta e cinco. Oitenta e cinco ponto. Peso cento e dez. Não tá isso. Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. E a gente aumenta um pouco a musculatura. Acho que assim tá bom. Tá um pouco mais parecido com o meu. Acho que isso aqui não é bom. Tá ruim, não. Oitenta e três. Mais ou menos isso mesmo. Oitenta e cinco. Oitenta e seis. Né. Tá mais ou menos isso mesmo. Tá bem... Agora tá um pouco mais parecido. Um pouco mais parecido. Que eu tenho um... Exatamente. Eu tenho um metro e oitenta e seis mesmo, né? A última vez que eu medi. Tava com um metro e oitenta e seis. Eu falei um metro e noventa. Porque eu achei que ainda tem mais um no jogo, né? Então... Tenho mais ou menos um metro e noventa. Um metro e oitenta e seis, né? Um metro e oitenta e seis. Um metro e oitenta e seis. Pra quem olha o meu Instagram sabe que eu sou bem alto mesmo. Então... Um metro e oitenta e seis. Mais peso noventa e oito. Tá bom, né? Que eu peso cem quilos. Né? Cem quilos. Então é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos o meu corpo mesmo. E a curvatura não ficou tanto agora. Já que a gente mudou um pouco. Tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Gostei. Gostei da customização. Musculatura. Não, não vou exagerar não. Não vou exagerar não. Vou deixar assim, né? Mais que o meu braço seja maior que isso, né? Que o meu braço seja maior que isso, mas... Tá bom. Torçar. Ah, dá pra mudar. Acho que dá pra mudar um pouco o braço. Deixa eu ver. Dá pra deixar assim. Minha cintura. Mano, tem muita coisa pra mudar. Que isso, mané? Caraca, tem muita coisa pra mudar aqui nesse jogo. Tá. Deixa eu ver. Parecido. Caraca, de customização. Esse jogo é top, hein, véi? Meu Deus, cara. Se alguém customiza sendo louco. Eu tô mais pra esse aqui. O peito é maior, né? Mais pra esse aqui. Tava esse antes. Esse aqui é muito largo. Já não é eu, já. Não é tanto também. Aqui, no 4. Arms. Aí, o braço, moleque. Dá pra aumentar. Aí, agora sim, véi. Tem outros aqui também. Deixa eu ver. Meu braço é largo e grande, cão aí. Aí, moleque. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Gostei. Dá pra criar um negão parecido comigo, cara. Que da hora. Minhas péronas. Aí, ó. Os cross peter. Deixa eu ver. Minha coxa é bem grossa. Bem grande. Minha coxa é bem grande. Isso aqui é bem fininha. Deixa eu ver. Minha canela é fina e minha coxa é grossa. Isso aqui tá bem parecido. Se a gente não achar uma melhor, vai ser a 11 mesmo. Deixa eu ver. Aqui é bem fino. Aqui é legal também. Legal. Bem parecido. Olha. O peso da perna muda o peso. Ah, que da hora isso, velho. Mano, que maneiro. Caraca. O peso da perna define ali. Nossa, que da hora, cara. Aqui tá 98, né? Pelo amor de Deus, cara. Bom, vamos deixar assim que é... Pelo menos ali tá pra manter o peso, né? Pra manter o peso parecido. Se eu colocasse, por exemplo, essa não ia ficar legal, né? É que a minha panturrilha não é tão grande, não é tão grossa. Ela não é pequena, mas ela não é grande, grande, assim como tá esse cara aqui. Mas a minha coxa... Deixa eu ver. Pacote pra dentro ou pacote pra fora? Aqui não é tão esticado, então posso deixar assim. Mas não vai ser essa mesmo. Vai ser essa. Estance. Deixa eu ver o que é isso. Postura. Ah, maneiro, hein? Não anda assim, não anda assim. Nossa, corpunda. Tem até postura da hora. Postumização eu joguei bem completa, hein, velho. Caraca. Deixa eu ver. Eu não anda assim. Assim pode até ser. Cara... Eu tive muito problema de postura, mano. Mas não sei como é que eu ando. Teria que alguém me gravar, né? Ninguém mais. Antes falava bastante na minha postura. Minha postura era bem decaída. Não era assim, né? Mas era assim, mais ou menos. Minha postura era bem decaída. Desse jeito, pelo amor de Deus, caramba. Quem anda assim. É, conheci um primo que anda assim, né? Mas... Não sei como é que tá agora minha postura. Pra saber se tá assim, né? Ou se tá assim. Não sei. Como é um jogo... Vou colocar aqui mesmo. Macho. Ladylike? Macho, fi. Macho! Eu sou macho, fi. No meu Deus, velho. Cara... Deixa eu ver agora. Edit Scars. Que que é isso? Oh, é maneiro, hein? Eu tenho uma cicatriz, né? Já falei pra vocês, né? Tem uma cicatriz, eu venho aqui no olho. Mas não é tão grande. Deixa eu ver. Caraca! Não, peraí. Nossa, muito louco. Dá pra colocar mais de um? Aí será da hora, velho. Se não colocar mais de um, eu colocaria isso. Acho que não vai dar, não. Eu tenho um corte... No olho, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Se tiver, tá bom aquele ali. Ele tá ótimo. Tem tipo misturado, né? Deixa eu ver esse aqui. Pô, esse aqui é maneiraço. Uns cortes assim, mostrar que já apanhou muito na vida. Pô, vou ficar com esse. O que que é isso? Ah, velatura. Não, tem um rosto de novo, mano. Pelo amor de Deus, né? Comece. Se é o warrior. Pã, pã, pã. E Godome. Bom. Eu tenho um barbie embaixo, mas como não tem aqui. Eu tipo, eu tenho um calvainha aqui embaixo. Mas... Ah, tem sim. Dá pra colocar. Colocar cor. Não, quero color. Ah, dá pra adjetar aqui. Color preto. Cabelo eu não mudei ainda, né? Não vi ainda como é que fica nesse personagem. Maquiagem. Oh, dá pra colocar umas maquiagens maneiras. Calma aí, agora tem umas maquiagens maneiras. Essa é louca demais. Essa também é maneiríssima. Essa também é louca. Cara, a maior maneira é essa, né? Pelo amor de Deus. Gostei. Color Adjustment. Skin Color. Eye Color. Aí, tudo preto, fi. Aí. Agora sim. Opa. Olho. Olho. Olho preto também, pelo amor de Deus, né? Pô, tá maneiríssimo. Tá maneiro, velho. Tá maneiro. Acho que se eu criasse menina não ia ficar tão legal não, mano. Ó, que tá maneiro. Deixa eu ver o cabelo agora como é que fica. Se eu fosse colocar outra. velho. Cara, não tem nem... Mano, não tem nenhum quadradão, mano. Tipo, o Estilo e o Smith, velho. O quadradão monstro. Faltou em jogo. Calvão. Carecão. Posso, numa época, colocar o careca, velho. Mas... Eu não sou mais careca. Ô. Febem. Daora também. Acho Febem ficar louco também, hein? Ficar lá... Ficar entilando o negão. Já cortei assim, né? Dá pra deixar. Porque aquele lá não se assemelha a nada com o meu, né, mano? Esse aqui, pelo menos, quando eu corto o careca, fica mais ou menos assim também. Tô pensando, hein, cara. Na moralzinha... Eu acho que eu vou de careca, velho. Deixa eu ver esse outro aqui como é que a gente tava antes. Pô, acho que eu vou carecão mesmo, hein, mano? Acho que eu vou de carecão mesmo. Tipo, aqui, né? Aí sim, ó. Vizinho. Na régua. Aqui é maneirinha. Aqui é maneirinha, velho. Daora, velho. Vai falar que não. Ah, mas vai ter... Mano, também tem isso. Tem essa capacete, cara. Pelo amor de Deus. Capacete não é armadura, né? Ó, vai desse mesmo. Gostei. Vai esse. Esse mesmo. Cara, é cote, fi. Cara, é cote. Quem reclamar vai tomar uma surra, velho. Deixa eu ver. Tem mais. Preto. Tem preto mesmo. Pretaço. Tem mais. Bora. Tá, beleza. Tudo de boa. Tudo de boa. Pode confirmar. Eu. Continue editando. Westway de gameplay. Bora. Jogar. Galera, vai deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza? 45 minutos já, mano, de gameplay. Bastante tempo na customização, hein? Eu gostei da customização do jogo, cara. Muito boa, velho. Queria ver da feminina. Caraca, a customização é muito boa desse jogo, velho. Eu vou dizer que eu não vou ficar, hein? Eu vou ficar. Caraca, esse jogo é maneiríssimo, velho. A customização. Olha, o personagem chegando. Caraca, que da hora, velho. O jogo parece ser bom, mano. Na moral, vou dar uma atenção maior aqui. Pera aí, velho. O jogo parece da hora, velho. Caraca, velho. Eu não esperava. Pior que eu não esperava que ele tenha uma história. Olha aí, ó. listen, listen! Os profetas se falaram, amigos. O seu retorno de cara é 9. Descubra o Júcio do Dukes, e nos ajudar a sair de fora da faixa. Ah, mano, não diga que eu tenho um dinheiro em português, velho. Não diga que eu tenho um dinheiro em português! Dema, o Senhor! Oh, louco. É... é o dragão! O que é isso? Caraca, mano. O personagem é o único que foi lá. Eu, na vida real, provavelmente estaria correndo junto. Vai comer em jogo, né? Nossa. Eu tenho quatro vidas. Eu vou. Ó. O que é isso? Muy bien. 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 E o aqua rata misguerite. Caraca, pegou o coração do nosso personagem, calma aí, e agora como é que eu vou viver, velho? E agora como é que eu vou viver, velho? E agora como é que eu vou viver, velho? E agora como é que eu vou viver, velho? E agora como é que eu vou viver, velho? E agora como é que eu vou viver, velho? Oxi! Não devia nem tá falando, não devia nem... Oxi, tô sem coração, cara! Panic! 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 Tchau! Tau! Totales 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 Certo Examinar Tá Figer Hum, posso escolher a classe Agora, Mago Ué, então aquilo não mudou Não mudou nada, né, provavelmente Pô Strider é louco, velho Duas espadas e ainda vou poder usar que flecha Mago é legal também, né, mas Pô, essa aqui parece ser maneiro, hein Assassino Tem um cavaleiro também É que eu não sabia que tipo Que o assassino Né, dava pra usar duas espadas E arco e flecha O arco e flecha é bom, mano Tô pensando aqui ainda Isso aqui tem um escudo, né O cavaleiro Não tô na dúvida Não tô na dúvida, velho Ixi, eu não sei qual escolher, cara É que isso aqui tem arco, mano É que isso aqui tem arco, mano Tem as adagas ainda Que você pode utilizar ele basicamente como uma espada Esse aqui é o cavaleiro, né, mano É o clássico, tá ligado Tem escudo e tudo Muito maneiraço Cara, tô na dúvida, mano Muitos jogos eu vou de cavaleiro Pega espada e tudo mais, cara Mano, eu vou Eu vou, velho, eu vou Mano, eu só fui, cara Tô com medo Pode ter dado merda Mas eu fui Formar Ipon Suportes, tá Eu fui Eu fui Vocêauthimula que ele deixou um escudo? Sim O arco e flecha vem acluído E parece que a pior tem passado Tem um arco e flecha que me lembra a Lara Croft, né Lara Croft Kenna Eu vou digitar isso Você vai refletir a sua fecha, mano Eu não sou sua ficha Ele não sou sua flecha O trabalho de algum alvo O mundo já tem like por medo desse dragão Não tem nada que venha com isso Acho que está falando que arranca o coração dele e ele ficou vivo Me diga se tudo muda aqui Tudo bem Espegatron atributo da leve experiência Beleza eu entendi isso aqui eu entendo Aqui é comigo mesmo Eu tenho já aqui os negócios no meu status equipamento não tenho nada ainda Só tenho aqui Já está equipado A rede não tem nada Nossa Eu vou muitos a isso Tem até o peso a defesa Tem até capa Caraca E tem os negócios Bem completo hein Legal Status Ofensa Eu gosto Eu gosto primário Então eu ainda não tenho todas as skills Será que depois eu posso estar mudando de classe Pensando assim né Posso estar usando staff Porque tem aqui Skills Eu acho que essa parte está mudando Não sei Vamos ver Condition Profile É Santa Moçada É Santa Moçada É Legal mano Nossa O personagem está maneiro É ácido demais Gostei Brutal Maneiro Forte Grandão Gostei Que tipo Que sua maldade Podia ser uma cursa Ou uma Gostei Vem ver Caçardes Caçardes Olha que maneiro velho Ele é tipo Crepes Ô Gostei velho Escolhe a classe certa Ah, escolhe guerreiro! Pelo amor de Deus, olha que maneiro! Dá pra usar o arco? Como usa o arco, será? Baú aqui. Tá. Só neles combine, produz resultado de experiência, tá. Cara, se fosse em português, facilitaria muito. Vou entrar aqui, isso aqui pode ser importante, isso aqui também, deixa eu abrir aqui. Tem coisa na panela fritando, não dá pra deitar aqui, aqui dá pra passar, aqui também né. Dá um balde aqui, eu não vou pegar, não sei por que, deixa eu ver. Isso aqui, dá pra entrar na casa dos outros e se invadir, legal, conversar também. Ah, é você! É você, Myra. E o que estava contra o dragão quando ele saiu na vila? Um vila? Um dragão invadiu a vila? Um pão que ela tinha remontizado. Um pão que eu ia fazer. É algo que eu posso fazer para você. Eu quero fazer aqui, tem um grifo? Um pão que eu posso fazer. E aí dona? Eu ia fazer roupas para os amados se eu fosse fazer, porque eu preciso de favor. Você pode pegar as flores que eu preciso de nós? Eu preciso mais do que você vê lá, e o que você pode encontrar, o melhor. Tá, e vem do centro de progress, game, adicionar em sua consulta quest, ah tá, uma quest, né, acho que ela deu uma quest pra nós, pra fazer, vai estar no nosso mini mapa. Aí aqui, acho que quando a gente terminar, a gente vai falar com ela aqui, né, ah legal. Beleza, deixa eu ver as quests, como é que tá aqui. Tem as quests completadas, e tem essa, Belita. Tá, é história. First equipamentos for... Equipamentos? Mas aonde eu vou ter? E aí? Complete quests. Bom mano, o problema de jogar RPG em inglês, velho, é que você não sabe realmente por onde ia. Deixa eu ver a visualização no mapa. Floral. Tá, pelo menos tá mostrando aqui no mapa, né. Onde eu tenho que ir. View quests. View quests. View no mapa. Location. E a localização é aqui. Eu tenho que ir pra cá. Ou eu tô aqui, eu tenho que ir pra cá. Quest. Floral. qui o que eu tinha de encontrar ali. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Quest localização Tá nesse local mesmo? O negócio? Onde eu tô? Não sei se ele tá nesse local, né? Espera aí O que é? O que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é? Ele está aqui Apenas as opções Apenas as opções Entendendo. Floral Develer. Location. Eu queria saber onde está o mapa, né? Isso aqui. Floral Delivery. Vamos para entregar flor, velho? Não sei. É isso? Floral Delivery? Ah, Switch. Ah, eu não sei para onde ir, velho. Your Oath. Sefiadaru Earth. Ação do Oath. Uma que parece bem grande. Open List. Location. Floral. Quest. E aí, eu vou tentar fazer mesmo. Não sabendo o que é para fazer. Ai, ai. Se o jogo fosse português, vai ser letra de 30 na vida. Meu Deus. Que só esses fós minimap customizem. E aí, isso aqui é para cura. Usei sem querer. Raio. Raio. Tá. Não sei se era para eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem muitas quests aqui, né? Aqui você muda o nome do personagem, eu acho. Ah, aqui eu tipo dormi, eu acho que é uma estadia. Legal. Aqui é tipo uma estadia. Open. Ah, aqui é tipo uma estadia. Legal. Bacana. Deixa eu poder uma dormida. Ah, o horário. Por isso não está em nenhum lugar aberto. Bom, deixa eu dormir de novo. Que eu fiz merda. É, eu quero dormir. Nossa, eu gasti 50. Tá bom, vai, vai. Manhã. Estou de manhã já? Está de manhã. Agora eu passo para o local. É, galera. Estou tentando aprender aqui, mano. Porque está tudo em inglês. Que é muito difícil, tá? Desculpa. Porque se eu não sei inglês, tá? Desculpa se eu não sei inglês. Você sabe. Você está mexendo um burro do que eu tenho de fazer aqui. Não sei mais. Infelizmente eu não sei. Infelizmente eu estou com o celular aqui. Se eu pegar o celular, dá para traduzir. Missão. Vou dar uma batida aqui. É alguma coisa? Opa. Flash Walker. Mas eu nem sei se aquela era a missão para fazer mesmo. Mas eu vou dar uma olhada. Caso não for, a gente volta para cá. Deixa eu ver só. Era aqui que eu ia ver. É aqui que eu tenho que ir mesmo, né? Cara, é tipo uma missão secundária. Eu não sei. Para mim, eu não vou ver. Eu não sei. Si eu fornece. Você vai ver. Eu, eu tenho que ir. Eu, eu tenho que ir. Eu, eu tenho te. Eu vou agora. Eu sei. Eu, eu estou. Eu, eu tenho a ver. Aquele homem que você está falando, eles vêm de algum lugar desconhecido, não humanos. Eles olham a parte, certamente, mas eles não querem a vontade, a luz que nos leva. Eles não têm capacidade de sentir nem de atingir em si. Eles têm um gráfico que eu acho mais bonito que o The Elder Scrolls Online, hein, mano? Acho que o gráfico é mais bonito que o The Elder Scrolls. O Skyrim eu acho que não, com os mods Skyrim, com os mods online. Antes de ir embora, esteja a porta para mostrar que os seus suprimentos são usados. Isso é... Acho que é para seguir o cara, né? Vamos lá. O Air Reload Estamina. Tá... Ai que da... Dá para pegar qualquer um. Você dá pra pegar? Eu sou bem forte, ó Que da hora Vem comigo Tá demorando muito O louco, véi Your Map A Quest Ah, Fissure Micromap Informacion Micrass Your Time Location Tá Onde é a localização da Quest? Me ajuda aí, minha querida É aqui mesmo? Eu acho que eu tenho que seguir esse cara Não é possível, mano Posso estar errado Mas não, é aqui Eu tô chapando Por que não dá pra eu marcar? É porque não tem negócio de seguir, né? Eu tenho... Aí Então o que eu tô fazendo Seguindo esse cara? Não é pra cá Que eu tenho que ir pra cá Eu tô chapando mesmo Tá, mas não abre aqui Como é que eu vou fazer? Eu apertei bem e fui Como aqui Quando eu vou usar o arco? Ah, é L1 Que da hora, hein? L1, vira E R2, atirar Gostei Gostei Toma Um mago Mas não há mais um mago E euanchice Você conhece Um cais Que é que você Se não Eu tenho um cais Para o cais Pera Eu estou Mas... E o que é isso? Pera Uma c cinoa Ah, duvido que alguém jogue esse jogo. Sonissa joga esse jogo, o que parece? Você pode nos levar para o fogo de encampamento muito mais longa. aqui, eu ganhei alguma coisa? eu não ganhei nada, torço é a mesma coisa, sangrenta não dá, range eu também não ganhei nada, aqui também não, tá tudo certo, tá a mesma coisa, beleza. Skills, não tem nada nas Skills, 8, 2, 3, não tem nada nas Skills, olha a Dagger. A CIDADE NO BRASIL Peguei madeira Creio eu que seja para cá, né? A CIDADE NO BRASIL Conhece seu sucesso A CIDADE NO BRASIL Ok, bacana o jogo, tá? Tá maneiro, tá bem legal O jogo é bem bonito, hein? O jogo é bem bonito, hein? Mas com os gráficos antigos, assim, o jogo é bem bonito Assim, visualmente, assim, falando, assim O jogo é bem bonito, hein? Né? Texturas até que bem bonitinhas, bem feitas, né? Olha, ele tem um gráficozinho bacana, ó Se você olhar assim bem fixamente, dá pra ver Bem legalzinho Nossa, calma Oi 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 Vamo aí Não dá pra dar presente? Nossa Gatinha Esse Amaru no Negão, ó Tô tá olhando, ó Tô tá olhando, tá olhando muito, velho Tá olhando muito Não, não quero não Não quero não Deixa eu ver as Skills Olha, dá pra comprar Eu não tenho, velho Olha, tem as Skills aqui também, ó Tem que comprar nesse jogo? Tem Skills, velho Como assim, cara? Tem Skills, tem que comprar? Nunca vi isso, velho Cr2, Srage Essas aqui não tem, ó Tá Quero nada então Obrigado S achar Silt à área Selec Status Peraí Status Silt à área Selec Status tá aipa em culichão Tá, qual é a quest? Em cima, peça como prioridade né E um map Deixa eu ver Equipamento útil Equipamento útil Equipamento que eu já peguei, não sei se é isso também né Posso estar moscando Aqui é isso Que vai ser hoje Enche Pô, maneiráce Dá pra equipar Oh Oh Defesa Oh É maneiro hein Mas isso veio aonde? Não sei, não faço ideia Não sei onde veio, mas eu usarei Um 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 Será que é item no estoque? O que será hoje? O que será hoje? Tô vendendo um item. O que será hoje? O que é isso? Vamos lá. Cara, o jogo é legal, velho. Gostei do jogo. O jogo tá maneiro. Se ele fosse em português, seria melhor ainda, né? Que aí ficaria mais fácil pra entender. Aqui tá meio complicado. Dá pra saber muito bem o que tá com o teu pacote. O que é aqui. São algumas palavras similares, né? É isso. É um troll isso aí? É um troll ou um gru? Ó, o mago me ajuda a ter um negócio de fogo. Não, não, não. Nossa, tô nem uma cara agora. É um troll isso aí. Nossa, tá que legal. Pegue o meu fogo! Eles vão ter um fogo de fogo de fogo! Eu vou encontrar o meu fogo! Eu vou pegar o Ravid-6 para uma direção! Foi uma grande batalha, deixe-nos voltar ao encampamento, veja isso Eu já acho que o jogo vai colocar a hashtag 1, acho que tem a série no canal dele, aqui no canal, porque é muito bom, veja, o problema é que ele é inglês, né, mas aí eu vou ter que dar uma pesquisada enquanto jogo, né, mano, né, não vai ser legal zerar assim, né, mas pelo menos vocês aprendem comigo também, que nem todo mundo brasileiro sabe inglês, né, mano, nem todo mundo sabe, e é coisas assim, é RPG, né, mas é bem mais difícil ainda, cara, coisas assim dá pra saber, tipo, mapa, aqui, status, né, opções, horas, algumas coisas assim dá pra saber, Mas assim, dá pra entender, tipo assim, retorno, né, né, você tem que reportar para o espírito, blá blá blá, entendeu, ó, selfie, é improvável, tem coisas assim, dá pra entender, entendeu, diversity, né, diversidade, mano, tem coisas assim que dá pra entender, aí você vai juntando, dá pra pegar, mas tem coisas que não dá, mano, tem coisas que você não vai saber, entendeu, tem coisas que não tem como, por exemplo, aqui, eu não sei o que é pra fazer, eu sinceramente, eu não sei, Benita, Florest, eu não sei o que é, Deliver, Florest, né, sei lá, Drag Flores, eu não sei, cara, realmente eu não sei o que é pra fazer, então, fica bem complicado assim, mas é claro que a gente vai estar pesquisando enquanto a gente vai jogando, né, pode demorar um pouquinho mais pra zerar desse jeito, mas é o jeito, né, mano, alançar o Dragon's Dogma 2, provavelmente ele venha, espero, tá, Capcom, tá, seria muita sacanagem se ele não colocasse um jogo desse estilo, tudo pra, pra entrar em português, e o jogo, galera, pelo que eu percebi, ele é muito bom, tá, eu gostei assim de cara, tá, mas, customização dos personagens, né, a customização já é incrível, né, muito boa, gostei da customização dos personagens, você vê que dá pra mexer bastante detalhe, é, você vê que é um RPG exaço, né, você vê aqui equipamentos, aqui status, é um RPG exaço mesmo, mostra ali o peso, o quanto você tá usando, de armadura, cara, isso aqui é maneiraço, velho, isso aqui é muito legal, entendeu, aí, tá mostrando aqui, tá mostrando aqui, que tem, tipo, elemento resistência, né, que eu tenho resistência ali, ó, 3% elétrico, eu creio que seja ali, o outro não sei o que que é, o outro também não sei o que que é, mas é coisas assim, cara, aqui, ó, olha, velho, ó, que bacana, tem bastante coisa aqui que a gente pode tá pegando, tá ligado, eu achei isso um maneiraço, velho, achei isso um maneiraço, cara, eu não entendi isso aqui, peraí, eu equipar as duas, não entendi isso aqui, não entendi isso aqui, mas, mano, muito bom, cara, muito bom mesmo, velho, o jogo é maneirinha, velho, Peraí, eu fiz alguma coisa errada, eu acho que eu, tipo, vendi o negócio aqui, mas calma aí, Ah, não, Eu pedi uma armadura que eu tinha aqui, né, que eu tinha um negócio, tipo, um bracelete, né, acho que eu acabei vendendo ele, aqui tinha um negócio junto, ah, não, tá aqui, aí, ó, é isso aí mesmo, agora tá certo, beleza, é isso, galera, Tá tudo aqui, tem a capa também que dá pra colocar, eu posso tirar, tirando ela, eu acho que eu perco uns negocinho, né, ela tem um, ela dá um, ela dá um negócio, ó, dá um resistência, aumento mágico e aumenta a defesa, é bom usar, Bom, galera, mas é isso, velho, muito bom jogo, tá, gostei pra caramba, né, vamos tá fazendo live dele, né, vamos tá fazendo live dele, com certeza, que eu gostei demais, né, vai ter uma série dele, né, na verdade, né, não vai ter lá, é, não vai estar fazendo live dele, Eu vou tá fazendo uma série dele, porque, cara, gostei demais, velho, né, a gente vai tá pegando aí, é, vendo aí o que dá pra fazer, né, pra gente ver se a gente consegue tá zerando ele, beleza, mas então foi excreto, mas se você tem gostado da live, se gostou, vai deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza, eu vou ficando por aqui, falou e fui, até a próxima live, tchau. Se liga, mano, ó, um nego, fi, bacala, tá, muito guerreiro, vê a física, é, não tem, hehe, será demais, né, meu, ô, louco, jogaço, ó.